Bom, do ponto de vista psicológico, a droga, por exemplo a cocaína ou crack, ela é arquivada de maneira privilegiada, gerando uma janela traumática, altamente poderosa, ou janela killer. Quando o usuário entra naquela janela, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outros arquivos ou janelas, e o eu da pessoa deixa de ser autor da sua própria história, deixa de ser protagonista, se torna um escravo vivendo em sociedade livre. Portanto, o desastre que a droga causa e que as pessoas não percebem, não é apenas a dependência em si, mas é o cárcere emocional. Uma vez instalada uma janela traumática ou killer, a pessoa que usa a droga, num momento de tensão, estresse ou ansiedade, ou até de pressão social, pode abrir aquela janela e ser sequestrado ou um escravo vivendo em sociedade livre. Portanto, as janelas traumáticas ou as janelas killer representam no inconsciente o maior acidente que uma pessoa pode ter ao longo do uso dessa substância. Bom, a janela killer, que é decorrente do uso de drogas, seja o álcool etílico, seja uma cocaína, ela não pode ser apagada mais. A única possibilidade é ser reeditada. Por isso, no Free Mind, no programa de tratamento e também de prevenção de uso de drogas, nós preconizamos a técnica do DCD. DCD é duvidar, criticar e determinar. Eu devo, todos os dias, se eu tenho uma janela killer altamente traumática, duvidar do controle dela, no silêncio mental, duvidar que eu não consigo dirigir meu próprio script, eu devo criticar cada ideia perturbadora, criticar a minha ansiedade, minha angústia, eu devo determinar estrategicamente ser gestor da minha emoção, determinar não ser escravo vivendo em sociedade livre. Então, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar é como se fosse uma higiene corpórea. Na verdade, é uma higiene mental. Metaforicamente, é como se fosse a higiene que nós fazemos quando tomamos banho. Então, todos os dias, as pessoas, elas lavam o seu corpo ou lavam as suas mãos. Nós temos que aprender a fazer higiene mental. A técnica do DCD é super poderosa. Todos os dias devemos duvidar, criticar e determinar. Assim também, nós desenvolvemos uma capacidade para ser protagonista da nossa própria história, tal qual também nós aplicamos no Hotel Coach Gestão da Emoção, onde nós temos pacientes que são tratados como hóspedes. Ali, nós treinamos todos os dias esses pacientes a dirigirem o seu próprio script. Portanto, se você quiser conhecer o Hotel Coach Gestão da Emoção, você vai ter o site e vai ter o telefone aí estampado na tela para poder utilizá-lo. Um forte abraço a todos vocês.